Salve rapaziada, Razuke aqui com o Dezio Atari e o jogo Jurassic World mostrando os personagens um por um, certo? Vítios curtinhos, uma série longa de personagens aí, rumo ao 100%, vamos lá. A gente já mostrou aí o Simon, não é Simon, é Simon, eles chamam de Simon no filme. E também o tratador jovem aqui, o tratador garoto, tratador moleque. Vamos ver outro personagem aqui, vamos escolher mais ou menos aleatoriamente. Tem uma garota aqui, soldado da UCA Mulher. Ela pode acionar os controles elétricos, agilidade e atirar em alvos. Ah, ela vem com uma arma de choque, opa! Caraca, é amarga, hein, velho? Cara ali de quem comendo e gostou de poucos amigos. Ela tem uma arma de choque ali igual o Barry, que é muito bom. Tem uma estileira ali, uma indumentária bem legal. Bacana, bacana! Com certeza é um personagem aí bom da gente desbloquear, porque a gente pode usar depois as características físicas dela pra... criar um personagem nosso, né, a partir do momento que a gente desbloqueia. Certo! Então tá bom, rapaziada. Esse foi o vídeo relâmpago de hoje aí, mostrando aí um personagem bem maneiro de Jurassic World. O helicóptero passa aí estragando meu som. E tem gente no meu portão. Será que eu vou lá ver quem é ou não vou? Não vou nada, nem vou, tio. Eu, hein? Vai que é um ladrão. Eu conheço isso aqui, aí eu vou lá. Eu, cê, eu vou lá.